É justo que um pote de ouro Venha ao seu, encontre ao meu Desencadeio, pânico, paralisação, desastres Desculpas É justo te dar um beijo na boca A margem da testa, da fala e da escrita De uma represa, uma festa É justo permitir que uma palavra desgovernada Deixe minha boca e aumente minha resistência A você Se uma pessoa só é uma máquina só Se ela provavelmente canta, dança, pensa, treme, aflita Ou será que tem respostas nas pontas dos dedos Dados os palanguinhos do pensamento Que costumem nos acompanhar É justo que um pote de ouro venha ao seu encontro É o meu, desencadeio, pânico, paralisação, desastres Desculpas É justo te dar um beijo na boca A margem da testa, da fala e da escrita De uma represa, uma festa É justo permitir que uma palavra desgovernada Deixe minha boca e aumente minha resistência A você Se uma pessoa só é uma máquina só Se ela provavelmente canta, dança, pensa, treme, aflita Ou será que tem respostas nas pontas dos dedos Dados os palanguinhos das que costumem nos acompanhar É justo para se lamentar A gente abrir mão de segundos preciosos Que talvez nos trouxessem direto pro outro É justo que um pote de ouro venha ao seu encontro É o meu, desencadeio, pânico, paralisação, desastres Desculpas É justo te dar um beijo na boca A margem da testa, da fala e da escrita De uma represa, uma festa É justo permitir que uma palavra desgovernada Deixe minha boca e aumente minha resistência A você Se uma pessoa só é uma máquina só Se ela provavelmente canta, dança, pensa, treme, aflita Ou será que tem respostas nas pontas dos dedos Dados os palanguinhos das que costumem nos acompanhar Dados os palanguinhos das que costumem nos acompanhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL